O que todos esperavam, todos os fãs de Ruth esperavam com a Pico eram as expansões que traziam as facções automas. Lá fora a gente já tem uma segunda expansão de automas que traz a Caixa dos Ribeirinhos e a Caixa dos Submundos como forma de facções automáticas, facções robôs. Hoje a gente vai aprender como que se joga, como que funcionam as mecânicas das facções robôs da Caixa Inicial. Ou seja, a primeira caixa de expansão automa de Ruth. Então, bora lá para o vídeo. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoas. Já coloquei ali todas as ruínas, todos os itens certinhos. A gente vai estar usando aqui o mapa do outono para ficar mais fácil, mais didático de a gente aprender essas regras iniciais. O que a gente precisa fazer? Precisamos inicialmente botar esses marcadores aqui de prioridade nas clareiras. No manual, nas leis do Ruth ali, da Ruth Botka, a gente tem as prioridades das clareiras. Eu não lembro se esse aqui é a mesma coisa que aparece no manual, mas esse aqui é o que vinha lá na primeira expansão. Mas você pode colocar aleatoriamente. Só que o que eu sugiro, se for colocar aleatório, vai separar do 1 ou 4 para colocar nas pontas, aleatório do 1 ou 4, e as demais colocar no meio. A gente vai fazer isso aqui agora rapidão. Aí, ó, tudo pronto. Então, vocês podem ver que o 1, 2, 3 e o 4, eles ficam bem nas pontinhas. Por quê? Essas aqui das pontas serão as prioridades maiores que as facções robóticas, os automas, vão tentar invadir. Até porque, geralmente, são onde ficam as terras natais dos jogadores ou até mesmo das outras facções. Bom, primeiro a gente vai ver sobre os gatos, os marqueses. A gente vai separar aqui os guerreiros deles, tá? E a gente vai pegar a torre da guarda, que é com esse desenho aqui, né? No jogo vem esse desenho aqui, só que é um redondinho menorzinho, tá? Aqui eu tenho um diferente, mas isso não quer dizer. E a gente vai colocar em um dos quatro, uma das quatro clareiras do canto, da borda do tabuleiro. Pra ficar de uma forma mais aleatória, eu rolo o dadinho aqui, que vai de 0 a 3, e eu considero o 0 como a clareira número 4, só pra ver onde é que vai começar. Ó, 2. Então, bota lá. Definida a clareira da torre da guarda, lá no 2, a gente vai colocar um guerreiro em cada clareira, exceto a clareira oposta, no caso, essa 3 aqui, neste nosso exemplo. Beleza? Feito isso, a gente vai passar pro próximo passo. Vamos pegar então as três tipos de construções que os gatos têm, né? Um de cada. E a gente vai colocar nas clareiras adjacentes à torre da guarda. Então, aleatoriamente, você vai pegar uma da sua mão e vai colocar ali em cada uma das clareiras adjacentes. Se não tiver três clareiras adjacentes, você vai colocar uma lá na torre da guarda. Não tem problema. Você põe aleatório ali, entre essas clareiras adjacentes ligadas com a torre da guarda. Simples assim. Feito isso, você vai colocar as construções aqui, como se fosse uma partida normal de root. Aqui todos os refrutadores, todas as oficinas e todas as serrarias, deixando sempre esse primeiro espaço aqui vazio. Certo? E por fim, a gente vai também colocar o marcador de pontos de vitória lá no espaço zero. Para colocar as rapinas, então, a gente vai distribuir aqui os guerreiros das rapinas, né? A gente vai deixar ali próximo ao tabuleiro das rapinas. E a gente vai colocar o ninho, certo? O nosso primeiro ninho das rapinas, na clareira diagonal oposta. Aquela que não recebeu nenhum gato, lembra? A gente vai colocar aqui na clareira oposta à dos gatos. Se os gatos não estiverem presentes no jogo, a gente vai colocar em qualquer uma das quatro primeiras, né? As quatro do canto, conforme a gente fez com os gatos no início. Assim como uma partida normal, a gente vai colocar os seis guerreiros iniciais ali, né? Nessa primeira, na sua terra natal, nessa primeira clareira. Obviamente, a gente também vai colocar o marcador de pontos de vitória lá no espaço zero. E depois a gente vai para o nosso tabuleiro. Aqui, diferente do tabuleiro normal das rapinas, a gente tem não ações, mas naipes aqui em cima. Os nossos visílios, que a gente colocaria em duas ações diferentes em um jogo normal, a gente vai colocar aqui, porque ambos são do naipe de pássaro, né? E aí, todos os outros ninhos que sobraram, a gente vai preencher nessa trilha aqui, da direita para a esquerda. O setup da aliança é o mais fácil de todos esses... De todos os automas que a gente tem nessa caixa aqui, né? A gente vai separar o suprimento de guerreiros deles. Vamos também colocar o marcador de pontos de vitória lá no espaço zero. E aí, só o que a gente tem que fazer é preencher aqui as bases no tabuleiro. E também a trilha de aliança. De aliança não. A trilha de simpatia, né? Todos os marcadores de simpatia aqui. Nenhuma peça começa no tabuleiro. Exceto pelo marcador de pontuação. Mas isso não quer dizer. Certo? Então é o setup mais fácil que tem. Para o setup do malandro, a gente vai começar escolhendo qual personagem será utilizado, né? O fundileiro, o ladrão ou o andarilho. Você pode escolher ou pode definir de uma forma aleatória qual deles vai estar presente no jogo. Definido, então, qual personagem, a gente vai colocar o peão do malandro na floresta com maior quantidade de clareiras adjacentes. Nesse mapa aqui, essa floresta seria esta aqui, ó. Que ela tem uma, duas, três, quatro, cinco clareiras adjacentes. Então a gente deixa aqui nessa floresta. Lembrando que o rio não divide as florestas para o malandro. Assim como numa partida normal, a gente vai separar o baralho de tarefas do malandro. Dá uma misturada legal. Também vamos botar o marcador de pontuação do malandro no espaço zero. Separar quatro itens iniciais, esses que tem o Szinho, tá? Não importa quais são os itens, a gente vai colocar lá na mochila do tabuleiro do malandro. Como a gente escolheu o funileiro, o funileiro em especial, ele começa apenas com três itens apenas. A gente também tem algumas cartinhas que vêm aqui com essa expansão dos automas. São sete cartas por facção, né? Que a gente vai definir... Três delas definem a dificuldade da facção. Então você vai escolher qualquer uma dessas três aqui, né? Na verdade, seria mais assim, ó. Primeiro, essa aqui é a mais fácil, esse aqui seria o intermediário, que é o desafiador. E o pesadelo é o mais difícil mesmo, tá? Além disso, a gente também vai escolher para cada facção uma das... um dos traços de personalidade, né? Que vai dar uma habilidade especial, né? Vai deixar a partida ainda mais aleatória de uma para a outra, né? Com habilidades especiais, além das habilidades e das regras que cada facção já possui. Então, cada facção vai escolher um dos traços e também um nível de dificuldade. Existem também algumas regras que valem para todas as facções. Primeiramente, nenhuma facção automa pode sofrer emboscadas. Eles odeiam surpresas. Outra coisa é que sempre quando a carta que eles abrirem for uma carta com o item, eles vão criar aquela carta. E mesmo que aqui mostrem um valor diferente, eles vão marcar apenas um ponto. Além disso, nenhuma facção automa tem uma mão de cartas. Logo, se você precisar pegar uma carta da mão deles, você simplesmente vai comprar do baralho. E se em algum momento você precisa dar carta para algum deles, ao invés de eles receberem essa carta, você vai descartar a carta que você daria para eles e eles vão marcar um ponto de vitória por cada carta que eles receberiam. O Marquês Mecânico também possui uma habilidade, que é a Torre da Guarda. Da mesma forma como um jogador que jogaria com os gatos, né? Somente esta facção pode posicionar peças na clareira onde está a Torre da Guarda. Então, você não pode construir lá, não pode recrutar lá, não pode posicionar nenhuma peça para lá. Mas você ainda pode mover peças para aquela clareira, mesmo com a Torre da Guarda lá. No início do turno dos Marqueses, eles vão comprar uma carta. E essa será a carta de ordem daquela rodada. Eles vão deixar essa carta próxima do tabuleiro deles. E aí o seguinte, a primeira coisa é que eles vão criar caso essa carta mostre um item. Então, eles vão simplesmente pegar o item que está lá no tabuleiro, se ele estiver disponível, e colocar aqui nos seus itens artesanais, marcando assim um ponto de vitória. Mesmo que aqui mostram três pontos, como eu falei anteriormente, eles só vão marcar um ponto, certo? Se não tiver o item específico daquela carta para criar, eles simplesmente não criam. E isso aí é o resumo do amanhecer praticamente de todas as facções automas. Mas, vamos seguindo. No dia, caso a ordem seja de pássaro, que não é o caso aqui, ao invés da gente seguir esse dia normal aqui, a gente vai para o dia estendido, expandido, que é um dia um pouco mais forte, mais poderoso. Mas, como esse caso aqui a gente está usando um... A gente abriu uma carta de ordem que não é pássaro, neste caso raposa, a gente segue aqui normalmente. A primeira coisa que os gatos fazem é batalhar. Eles vão batalhar em todas as clareiras de raposa, porque a ordem é raposa. Se fosse coelho, eles batalhariam em todas as clareiras de coelho. Se fosse em rato, em todas as clareiras de rato, e assim sucessivamente, certo? Eles vão batalhar, então, todas as clareiras de raposa, em que eles têm algum inimigo presente naquela clareira. Neste exemplo aqui, uma clareira de raposa, os gatos vão fazer uma batalha nesta clareira. Então, a primeira coisa que a gente vê é quem tem mais peças. Neste caso, o malandro tem uma peça, a aliança tem duas peças, e as rapinas têm duas peças. Então, está empatado entre as rapinas e a aliança. Então, os gatos devem batalhar com aquela facção que tem mais pontos de vitória. Entre as empatadas, as rapinas. Eles simplesmente vão jogar os dados e resolver normalmente. Para cada peça de papelão, cada token ou construção removido, eles vão marcar um ponto de vitória. A segunda coisa que os gatos fazem no seu dia é recrutar. Eles vão recrutar quatro guerreiros nas clareiras que eles governam, que são do naipe da ordem. Neste caso aqui, a gente tirou a ordem de raposa, então, do naipe de raposa. Aqui, que eles acabaram de batalhar, eles já não governam mais, porque aqui a aliança tem mais presença. Então, aqui não seria o caso. A gente tem uma clareira do naipe de raposa que eles governam, duas, três. A gente vai dividir igualmente entre elas. E o guerreiro que sobrou, a gente vai colocar na clareira de maior prioridade. A maior prioridade sempre é o menor número, ou seja, o que vem primeiro. Neste caso aqui, dois, onze e seis. A gente vai colocar esse carinha aqui no dois. A terceira coisa que eles vão fazer é erguer, que é construir, né? Como a ordem é de raposa, a gente vai pegar aqui a primeira construção da trilha de raposa, tá? E aí, a gente vai colocar, a gente vai posicionar essa serraria aqui, neste caso, né? Na clareira de raposa que mais possui guerreiros dos gatos. Vamos lá pro tabuleiro. Voltando aqui pro nosso exemplo, nós temos, então, aqui uma clareira de raposa com três gatos, dois gatos e dois gatos. Nesse caso, fica fácil. Aqui é onde a gente construiria a nossa serraria. Mas, se aqui não estivesse, não tivesse liberado, não tivesse um lugar certinho pra gente construir, a gente deveria escolher uma outra clareira, mesmo que aqui tivesse mais guerreiros. E aí, a gente iria aqui, ó, aqui tem dois e dois, obviamente, aqui tem espaço, também tem espaço, a gente iria pela menor prioridade, menor não, maior prioridade, menor número, né? E aí, no caso, seria na clareira de número seis. Certo? Então, qualquer coisa que a gente não conseguir definir o empate, a gente vai sempre no menor número. A última coisa que os gatos fazem no seu dia é mover. Para mover, você vai mover de todas as clareiras do naipe da ordem, ou seja, de raposa, todos os guerreiros menos três. Eles sempre vão deixar três guerreiros pra trás. Neste caso aqui, a gente tem três, não sobra nenhum pra sair. Aqui também não, aqui também não, e aqui também não. Então, logo no início do jogo, eles não vão se mobilizar muito. Mas mais pra frente da partida, vocês vão ver que vai começar a ter gato em tudo quanto é canto. E aí, o que eles vão fazer? Digamos que aqui a gente tenha quatro guerreiros, eles moveriam um apenas, porque eles vão deixar três, e eles sempre vão mover pra onde tem mais peças inimigas. Eles são bem combatentes, corajosos. Então, a clareira adjacente dessa aqui, que mais tem peças inimigas, é nenhuma, porque nenhum inimigo, nenhum inimigo, nenhum inimigo, nenhum inimigo. Então, como a gente já tinha visto antes, eles vão pra aquela que tem o menor número, que é a prioridade sempre nos números mais baixos. O expandir, ele só acontece caso os gatos não tenham conseguido construir no seu turno. Então, o que acontece? Você vai pegar e vai descartar a carta de ordem, e vai comprar uma nova carta de ordem, e repetir o seu dia com aquela carta ali, como se nada tivesse acontecido. Vai fazer tudo isso aqui de novo. Caso eles tenham conseguido construir, como foi no nosso exemplo aqui, a gente vai passar diretamente pra anoitecer. No anoitecer, ele vai receber um ponto de vitória do espaço à direita livre na construção, conforme o naipe da ordem. Neste caso aqui, ele vai marcar um ponto, porque ele tirou a ordem de raposa. Caso ele tivesse mais construções construídas nessa trilha aqui, ele marcaria sempre o último valor, que é o maior. Depois que tudo está encerrado, a gente simplesmente vai descartar a carta de ordem. Lembre que a gente tem essas cartinhas aqui, a de dificuldade e a de traço, que vão mudar alguma coisa dessas regras. A gente não vai entrar em detalhes nessas regrinhas aqui, porque senão ficaria muita coisa, porque são várias variantes das regras. Mas elas são autoexplicativas. Então, ali, por exemplo, ao recrutar, ao recrutar, então sempre vai ter alguma dinâmica a mais, deixando aquela ação determinada um pouco mais poderosa. Mas e se a Ordem dos Marqueses fosse uma carta de pássaro? A gente faria o nosso dia expandido. E como é que ele funciona? Bom, a primeira coisa é que a gente batalharia, não apenas na clareira de um determinado naipe, mas em todas as clareiras em que tem algum inimigo. Da mesma forma, o defensor deve ser aquele jogador que possui mais peças, seguido de quem tem mais pontos, como a gente viu no exemplo anterior. Depois de batalhar, eles vão recrutar dois guerreiros em cada uma das duas clareiras que eles governam com menos prioridade, ou seja, aquela que tiver os maiores números, a menor prioridade, o maior número. A menor prioridade é sempre os números mais altos. E a maior prioridade é sempre os números mais baixos. Ou seja, a menor prioridade são aqueles que seriam o último da fila. Certo? Então, a gente vai pegar as duas clareiras que os gatos governam com o maior número, e vai colocar dois gatinhos em cada uma delas. Caso eles governem apenas uma clareira, que é bem difícil, tá? Mas pode acontecer. A gente vai posicionar todos os quatro guerreiros naquela única clareira. No erguer, é um pouquinho diferente. Como a gente não tem um naipe específico, no erguer, a gente vai pegar aquela construção que mais tem espaços, né? Ou seja, aquela que mais foi construída, e vai construir daquele tipo ali. Para erguer, a gente vai colocar essa construção na clareira que tem mais guerreiros dos marqueses, tá? Lembrando que sempre tem aquela questão de empate, de desempate, que é o menor número primeiro neste caso. Tá bom? Caso a gente tenha aqui, por exemplo, duas trilhas que têm a mesma quantidade de construído, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai posicionar primeiro as serrarias, se o empatado for o outro, digamos que isso aí seja uma serraria, se o empatado for dos outros, a gente vai posicionar primeiro as oficinas. Ou seja, se estiver empatado, a gente bota primeiro o que está mais em cima, depois o que estiver mais embaixo. Por último, mas não menos importante, a gente vai mover de todas as clareiras que os gatos possuem mais de três guerreiros, ou seja, eles sempre vão deixar três para trás. A gente vai mover de todas as clareiras que eles têm bastante guerreiros. A gente vai mover para a clareira adjacente com maior quantidade de peças inimigas, como a gente já tinha lidado antes. E então, eles vão batalhar em cada clareira para a qual eles se moveram. E a batalha vai funcionar da mesma forma. Combatendo sempre, o defensor tem que ser aquele jogador com mais peças inimigas, se tiver empate, aquele que tiver mais pontos de vitória. As rapinas seguem um padrão muito similar. A gente vai abrir a carta de ordem, e aí, da mesma forma, a gente vai criar o item se ele estiver disponível. E aí, depois de criar o item, marcando um ponto, mesmo que aqui mostre um valor diferente, a gente vai colocar essa carta de ordem no nosso decreto. Sempre respeitando o naipe. No dia das rapinas, eles vão simplesmente resolver o decreto. E aqui a gente tem que atentar para o seguinte, eles vão resolver uma vez para cada naipe que tenha cartas, certo? Então, cada ação que for feita vai ser feita uma vez para cada naipe, cada coluna que tenha pelo menos uma cartas. está lá, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eles fazem é recrutar. Eles vão recrutar primeiro em raposa. Então, eles vão pegar ali um passarinho, um guerreiro deles, e colocar em um ninho de raposa, certo? Se aqui tivesse mais uma carta de raposa, eles recrutariam dois guerreiros ao invés de um. E aí é o seguinte, se tiver mais de uma clareira de raposa com o ninho, eles vão recrutar naquela que tiver mais peças inimigas, ou seja, aquela que está sofrendo mais ataque. Então, se estiver empatado mesmo assim, eles vão botar no que tiver mais guerreiros das rapinas. E lembrando que se continuar empatado, sempre no valor menor, com a maior prioridade. Ao recrutar com o naipe de pássaro, como não tem uma clareira de pássaro, você vai recrutar no seu ninho que tiver mais peças inimigas, contando todos os nipes, seguindo por onde tem menos guerreiros seus, seguindo por o ninho que tem o menor valor. O segundo ato do decreto é mover. Você vai mover a partir de uma clareira daquele naipe, da coluna que você está resolvendo. No caso, a primeira coisa que a gente resolve é de raposa. Então, a gente vai mover de raposa. A gente vai mover da clareira de raposa onde você possui mais guerreiros e que você governe. Você vai mover daqui, a partir daqui, guerreiros a ponto de que você consiga deixar aqui o suficiente para que você governe essa clareira aqui. No caso aqui das rapinas, eles precisam empatar. Então, dois gatinhos, uma construção e um passarinho já faz com que as rapinas continuem governando. Então, isso quer dizer que a gente só vai mover dois guerreiros. A clareira de destino é a clareira onde tem menos peças inimigas. Nesse caso aqui, a gente tem um gatinho só. Ali mais adiante, a gente também tem um gatinho só. Então, neste caso, estaria empatado. Tem menos peças inimigas, tem a mesma quantidade de peças inimigas. Então, a gente vai se mover para aquela clareira com a menor prioridade, ou seja, o número mais alto. Percebam que, assim como os gatos, o movimento sempre vai ser para o número mais alto. Então, eles vão priorizar no combate e em construções as clareiras das pontas, mas eles vão sempre tentar se mover para as clareiras do centro do tabuleiro. Por isso que a gente coloca do 1 ao 4 nas pontas. Depois de recrutar e mover, a terceira ação que a gente vai fazer para cada coluna do nosso decreto é a ação de batalhar. A gente vai batalhar na clareira do naipe daquela coluna, ou seja, até quatro batalhas a gente vai fazer, uma para cada coluna do decreto. E aí, digamos que a gente vai batalhar aqui na clareira de coelho, a ordem para eu saber onde que eu batalho é a clareira que estiver sem ninhos, com a maior quantidade de construções em defesas. No caso aqui, se eu não tiver nenhuma construção em defesa, a gente vai na clareira que tiver o menor número. E, assim como os gatos, o alvo, o jogador-alvo, vai ser aquele jogador que tiver mais peças naquela clareira, seguido de aquele jogador que tem mais pontos de vitória. Então, percebe que as prioridades no tipo de ação, elas se repetem para ambas as facções. Os gatos também priorizam batalhar quem tem mais peças, e se tiver empatado, quem tem mais pontos. Se a coluna dos coelhos for a coluna que mais tem cartas no meu decreto, eu causo um dano adicional quando estiver batalhando nesta clareira aqui, resolvendo essa ordem no meu decreto. Por fim, no meu dia, já resolvi todo o meu decreto recrutando, movendo e batalhando em cada uma das colunas, eu vou construir. Vou posicionar um ninho na clareira com o menor número que eu governo e que não tenha um ninho. Caso ele não consiga, caso as rapinas não consigam construir um ninho, elas vão entrar em tumulto. Mesmo que ela não consiga fazer aquelas ações lá de cima, nada vai acontecer, vai seguir cumprindo o decreto. Ele só vai entrar em tumulto se não conseguir construir. E o tumulto nada mais é do que perder um ponto de vitória para cada carta de pássaro, incluindo vizires no seu decreto. Ou seja, você vai contar quantas cartas de pássaros tem nessa coluna aqui e vai perder essa quantidade de pontos. Expurgar. Você vai descartar todo o decreto, exceto os vizires, que os vizires e leais sempre estarão aqui. E por fim, você vai seguir para o anoitecer. E o que acontece no anoitecer? Nada mais, nada menos do que receber a pontuação indicada no último ninho construído. Ou seja, neste caso, 3 pontos. No anoitecer da aliança automatizada, nós também vamos abrir uma carta de ordem. E lembre, se tiver um item ali, a gente já cria ele por um pontinho. Mesmo que aqui estivesse um valor diferente. Depois, a gente vai fazer uma revolta. Se a carta de ordem for uma carta de pássaro, a gente vai fazer isso só depois, durante o dia. Certo? Ou seja, a gente vai fazer a pena pública antes da revolta, se for o pássaro. Como neste caso aqui não é pássaro, é coelho, a gente segue fazendo essa revolta aqui, caso a gente consiga. Como é que funciona a revolta? A gente remove todas as peças inimigas de uma clareira que tem simpatia do naipe da ordem, com a maior quantidade de peças inimigas, e posiciona então ali uma base do nosso naipe da ordem. Certo? Lembrando que a gente não consegue fazer uma revolta se a base daquele naipe já estiver no tabuleiro, tá? E a gente também não consegue fazer uma revolta se não tiver nenhuma clareira do naipe com simpatia. Caso a gente consiga fazer essa revolta, a gente vai ganhar um ponto de vitória para cada construção e para cada marcador circular removido dos outros jogadores. Pena pública, a gente vai distribuir simpatia. A gente vai distribuir simpatia duas vezes. Se existirem quatro ou menos clareiras simpáticas, ou seja, se a gente tiver colocado aqui até quatro simpatias, a gente vai fazer isso duas vezes, tá? Ou se tiver mais do que quatro clareiras, digamos que tiver cinco, a gente vai fazer isso só uma vez. Como é que vai funcionar a colocação de simpatias? A gente vai pegar primeiro a simpatia da trilha, tá? E a gente vai posicionar na clareira da ordem, em uma clareira da ordem, né? Se não tiver simpatia no mapa, a gente vai colocar em qualquer lugar, contanto que seja na clareira do naipe da ordem. Nesse caso aqui, a gente tem quatro clareiras do naipe de coelho. Uma aqui embaixo, lá em cima tem mais duas, e aqui nesse canto tem mais uma. Qual que é a primeira coisa que a gente vê? Onde tem menos inimigos, tá? Onde tem menos peças inimigas. Lá em cima a gente tem um gatinho e uma construção. Aqui tem um gatinho e uma construção, mas também tem três rapinas. Aqui tem muitos guerreiros da rapina, mais uma construção também. Aqui só tem um gatinho. Então, a gente colocaria aqui. A segunda, ela seguiria a partir de onde tem uma clareira, onde já tem uma simpatia. Ou seja, ela tem que ser adjacente a essa daqui. Sempre que você posiciona a simpatia, você vai ganhar o ponto de vitória que você revelou ao tirar ela daqui. No caso, a segunda simpatia vai valer um ponto de vitória. Como temos que colocar duas simpatias, a gente vai ver adjacente a essa aqui, qual é a próxima aqui de coelho. Como não tem nenhuma de coelho, a gente vai seguir para aquela que tem o menor valor. Ou seja, a clareira de número 7. Sempre que um jogador mover guerreiros para uma clareira com simpatia, ou remover um marcador de simpatia, ele deve descartar uma carta do naipe daquela clareira. Se ele não conseguir fazer isso, você marca um ponto de vitória. Se por qualquer motivo você não conseguir distribuir simpatia no seu turno, você vai marcar cinco pontos de vitória automaticamente. Ao colocar simpatia em uma clareira que tenha três ou mais guerreiros de outra facção, você marca um ponto de vitória a menos. Assim como em uma partida normal, uma clareira não pode receber um segundo marcador de simpatia. Você deve continuar marcando, distribuindo simpatia em outras clareiras adjacentes. Lembra que a gente falou lá no amanhecer que se a carta de ordem fosse de pássaro, você faria revolta somente no dia? Então, é depois de distribuir simpatia que você faz a revolta no dia, certo? Então, se você distribuiu simpatia lá, você vai fazer uma revolta em uma clareira de qualquer naipe. Então, você vai escolher clareira que tem simpatia com mais peças, como a gente já viu na revolta, em caso de empate, aquela que tiver o menor número. Depois, vamos passar para o anoitecer. No anoitecer, você vai fazer a ação de organizar que em cada clareira com uma base e três ou mais guerreiros seus, remove todos os guerreiros da aliança nessa clareira. Então, distribua simpatia novamente. Lá, como a gente faria no dia. Se você não fez isso, ou se fez, enfim, você vai recrutar. Posicione um guerreiro em cada clareira com uma base. Então, um guerreiro em cada base. E, por fim, descarte a ordem. Assim como todos os outros automas, no alto malandro você vai pegar uma carta e aquela ali vai ser a sua carta de ordem daquele turno. Dependendo do naipe daquela carta de ordem, você vai fazer determinadas ações durante o seu dia. Então, tem uma linha dessas para cada naipe. Da mesma forma, se houver um item na sua ordem, você deve criá-lo e marcar um ponto. E o item, diferente das outras facções, ele vem direto para a sua mochila. Todos os itens da mochila do malandro são considerados como item genérico. Ou seja, você vai flipar eles para qualquer efeito, independente do símbolo presente neles. Se você possui dois ou menos itens não danificados, ou seja, se você só tem dois itens ou menos disponíveis na sua mochila, você deve deslizar ou se mover para uma floresta adjacente qualquer e seguir direto para o seu anoitecer, pulando todas as fases do seu dia. Isso raramente acontece. Apenas se o malandro tomou muitos danos e aí ele vai ter todos os seus itens danificados aqui praticamente. Isso obviamente não acontece no início do jogo, afinal, você não tem nenhum item danificado. E mesmo começando com o funileiro, você ainda tem três itens. Então, não é dois ou menos. As ações do alto malandro estão descritas aqui durante o seu dia. Lembrando que você vai fazê-las conforme o naipe da ordem revelado. A ação de explorar, você se move para a ruína mais próxima e flipa, exaure um item para cada movimento para essa ruína. Então, digamos que você tem que fazer dois movimentos, você vai flipar dois itens. Então, depois exaurindo mais um item, você vai abrir aquela ruína e pegar o item que está sobre ela. Os marcadores de ruína saem do jogo. Outra ação disponível durante o dia do malandro é a tarefa. Quando você for fazer uma tarefa, você se move para a clareira mais próxima correspondente à tarefa. Então, você vai exaurir dois itens quaisquer, pegar a tarefa e marcar exatamente um ponto, ignorando qualquer texto que esteja naquela tarefa. Então, você vai deixar ela ali junto do seu tabuleiro. Aqui uma errata. Diferente de um jogo normal, você não vai abrir três tarefas. Você simplesmente vai deixar uma única tarefa disponível para uma lã. Então, ele sempre vai ter que correr atrás desta tarefa quando for fazer ação de tarefas. Ação de ajuda, você vai escolher o jogador na sua clareira que tem quaisquer itens, mas que tenha menos pontos de vitória. Nesse caso aqui, se tivesse, por exemplo, as rapinas junto nessa clareira, o malandro deveria ajudar os gatos, pois eles possuem menos pontos de vitória do que as rapinas. Então, eles devem exaurir um item na sua mochila para cada item que eles forem pegar dos gatos. Para cada item que o alto malandro pegar, ele vai marcar um ponto de vitória. E o jogador dos gatos vai receber uma carta do baralho principal para cada item que o malandro pegou. Conforme o malandro for recebendo novos itens, a partir do sexto, nono e décimo segundo, ele vai colocando lá em cima. Lembrando que aqueles lá continuam contando para o seu total de itens. Quando um item é colocado nesses espaços aqui de cima, ele ganha imediatamente essa habilidade até o final da partida. Para batalhar, o malandro deve mover para a clareira onde tem peças do inimigo que tem mais pontos de vitória. Esse será o alvo do malandro. Então, ele deve ir para a clareira que tem mais peças desse inimigo. Lembrando sempre que, em caso de empate, ele vai para a clareira com o menor número. Para batalhar, o malandro deve exaurir um dos seus itens e, então, iniciar o combate com as rapinas, neste caso. O dano máximo do malandro inicialmente é 1. A partir do momento que ele consegue o sexto item, o dano máximo é 2. No nono item, o dano máximo é 3. E, quando ele tem 12 itens ou mais, como atacante, ele ainda causa um dano adicional. Sempre que o malandro for batalhar, ele deve repetir esta ação e, para cada repetição da ação, ele vai flipar 2 itens ao invés de 1. E, assim, ele vai indo até não ter mais itens para flipar ou não ter mais inimigos para combater. Reparar é uma das ações mais fáceis de fazer. Se você tiver algum item danificado e tiver que reparar, você deve flipar um dos seus itens na mochila e, então, mover para o reparado. Quando o malandro remove quaisquer peças do inimigo, ele ganha 1 ponto de vitória para cada peça removida, incluindo guerreiros. O último tipo de ação do malandro é o especial, que consiste em nada mais nada menos do que fazer o que está escrito na caixa de ação do seu personagem escolhido. No caso aqui do funileiro, ele deve procurar no monte de descarte pela carta mais acima com um item disponível e criá-lo, recebendo 1 ponto. No anoitecer, se o malandro tiver algum item danificado, ele deve reanimar 4 itens do seu inventário, sendo na mochila aqui os prontos quanto os danificados. Se ele não tiver nenhum danificado, ele pode reanimar 6 itens. Então, se você está jogando contra o malandro, lembre de bater um pouquinho nele para que ele tenha menos poder de reanimar seus itens e, consequentemente, fazer menos ações. Se o malandro terminar o seu dia, se ele estiver numa floresta, ele repara todos os seus itens. Caso contrário, ele repara 1 item apenas. Ou seja, mesmo que ele ainda tenha feito todo o seu turno normalmente, ele ainda vai reparar o item danificado automaticamente. Então, você deve descartar a carta de ordem e encerra o turno do malandro. Muito bem, pessoas! Agora que você aprendeu a jogar com as facções automas, ficou muito mais fácil de Rude ver mesa. Esse jogo que a gente ama tanto, que a gente adora criar conteúdo, que a gente adora jogar, que a gente adora deixar bonito, ficar botando adesivinho nos meeples, enfim. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seu amigo que já é fã de Rude, se inscrever no canal e não deixa também de clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!